É que o povo de Roça tem muito aquela parada de Lampião, antigamente, né? Dos caras do cangaço, que... Sangue no zói... Não tava... Tinha medo da... Mas Lampião você não tinha... Não era nem nascido ainda? Não, não. É avergulhido, né? Não tinha Lampião, não. Mas a gente vê as histórias. Tipo, antigamente os caras não tinham... Tava nem pra nada, né? Hoje em dia... Eu era fã dele. Você gostava do Lampião? Ixi, seguia nós. Já... Seguia ele. Cheguei a história dele, porque ele era cara... Já chegou a... Conhecer ele? Não. Ele já morreu antes. Muito antigo. Não, já li muito livro dele, já assisti muito filme dele. Eu sabia da história dele. Ele... Ele só respeitava uma pessoa no sertão dele, só o Padre Cícero. É verdade. E o Padre Cícero falou, se eu morrer, você também morre. E o que aconteceu? Entendeu? O Padre Cícero morreu, aí passou uns dias Lampião também. Polícia que pegou ele, né? É, o outro cara cabuloso também. Entendeu? Cortou a cabeça dele, pôs na lata de queroseno e levou pra cidade. Mas foi polícia ou não? Polícia. Polícia. Pegou ele e a Maria Bonita, né? Pegou. Pegou ele, o cara que aguentou, ele mandou um cara fazer compra e levar pra ele. Lá no meio do mato, onde ele tava acampado. E a polícia seguiu esse. Que incrível que pareça, esse cara tinha o mesmo nome, você acredita? Pedro. Pedro também? O cara que fez isso? O cara? O cara que fez isso? O cara que entregou o Lampião do seu bando. O senhor, ó Pedro, pode ver a história dele pro senhor. Aí o Curisco tinha ido pra uma quebrada buscar munições. Tá? Que separou do bando, ele tinha morrido também. Só morreu a Maria Bonita e o Lampião e o bando dele. Mas uns oito, eu acho que eles fizeram tipo só as cabeças, né? Um do lado da outra senhora. Eles faziam igual circo, né? Passeando mostrando a cabeça deles, né? Pra povo acreditar, né? Que matou o Lampião. Duvido, ninguém acreditava, não. Você não tinha medo disso acontecer contigo em algum momento? Como assim? Os caras tentaram te matar e te mostrar como prêmio, alguma coisa assim? Não, mesmo eu não posso correr. Uma hora vai chegar. Entendeu? Tchau tchau. Tchau, tchau.